Aqui estão 1h, semana 12. Bem tranquilinha também, né? Se a gente reparar aí, a gente pode quebrar essa soma, quebrando a soma. 0 a 1, 3dx mais a integral de 0 a 1, 4e elevado a xdx. Beleza? Esse 3 a gente pode tirar fora da integral, que ele é uma constante. O 4 também. E aí a gente fica com essa integral aí, né? A integral de dx já foi debatida, né? Nas questões A, F, H, G. Todas elas foram... quer dizer, H é o que a gente está fazendo, né? Elas foram debatidas, né? Então, vou criar a mania de escrever direto. A integral dela vai ser o próprio x. Mais 4 vezes... Qual seria a função que, quando eu derivo, dá e elevado a x? Essa é a função e elevado a x, né? Se você se lembrar, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, a integral do e elevado a x também vai ser e elevado a x. Beleza? Agora é só aplicar os limites de integração. Aplicando aí, a gente vai ter 3 vezes 1 menos 3 vezes 0 mais 4 vezes e elevado a 1 menos 4 vezes e elevado a 0. Aqui, a gente vai ficar com 3. Isso aqui dá 0, né? Mais 4 vezes e. E aqui, e elevado a 0 é 1. Então, vai ficar menos 4. Então, 3 menos 4 dá menos 1. Então, vai ficar 4 e menos 1. Essa é a nossa solução da integral. Deixa eu conferir aqui para ver se eu fiz tudo certinho. É, é exatamente essa aí. Beleza? Uma questão bem tranquila também. Bem interessante.